Hoje eu acordei, era de mãe, ela tava fazendo mãe, eu quero marular Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, se quer tirar, não para ou ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala, a gente balha em outro bala Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala, a gente balha em outro bala Mas a gente não se ilude, ela pede forte, vaza água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida fútil, de fluxo, de luxo, de tudo um pouco E tá nesse quarto, observa a luz da lua, você parece um quadro Isso mesmo eu dou valor, você parece sal na água assada Hoje eu acordei, era de mãe, ela tava fazendo mãe, eu quero marular Hoje eu fiz as pazes com a torcida, me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu, mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir, se quer tirar, não para ou ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala, a gente balha em outro bala Eu vou me mudar pra mais, eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala, a gente balha em outro bala Amor, você quer que eu faça mala, a gente balha em outro bala